Como usar a versão web do Telegram. Oi, tudo bem? Neste vídeo mostramos como você pode usar o Telegram no seu computador. Vamos lá? Abra o navegador da sua preferência e escreva no campo de busca Telegram Web. Clique na primeira opção web.telegram.org. Escolha o país e coloque o número do seu celular. Em seguida, clique na opção próximo. Confirme que o número do seu telefone esteja correto e clique em ok. Você vai receber um código de verificação no seu celular. Escreva os dígitos no espaço correspondente. Pronto, você vai ser direcionado à página do Telegram Web e já pode começar a conversar. Para encontrar os seus contatos, clique no botão de barras horizontais no canto superior esquerdo. Uma janela será aberta com todos os seus contatos que possuem conta no Telegram. Basta selecionar para quem você quer enviar uma mensagem e começar a conversar. Sua conta do Telegram vai ficar conectada no navegador. Para sair da sua conta, clique novamente no botão de barras horizontais e selecione Configurações. Depois, clique na última opção deste menu. Sair. Pronto! Sua conta foi desconectada do navegador. Fácil, né? Para ver o curso completo sobre como usar o Telegram, veja nossa playlist no YouTube ou acesse edu.gcfglobal.org. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor.